Olá, eu sou a professora Ana Carolina, vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o quinto ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então à nossa disciplina de espanhol, tenham em mãos o livro didático, o caderno caso queiram fazer alguma anotação e a bolsinha de lápis. Começaremos hoje com um pequeno repasso, um repasso, uma pequena revisão da nossa aula passada. Primeiro vamos rever o vocabulário que aprendemos que eram sobre estabelecimentos comerciais, vocês se lembram? Então vamos lá, eu vou falar uma vez cada palavra e vocês repitam, tudo bem? Muito bem. Muito bem, turma. Lembrando que la jugueteria é uma loja de jogos onde se vende juguetes. La peluqueria é o lugar onde arrumamos nossos cabelos, o salão de cabeleireiro. Eu sei que peluqueria, muita gente associa muito com perucas, né? Mas na verdade é assim mesmo, peluqueria em espanhol é o salão de cabeleireiro. El ascensor é o elevador. La escalera rodante é a escada rolante, ou seja, se for só uma escada normal chamamos de escalera. El cine é o cinema. O que nós vemos no cinema são películas. La heladeria é a sorveteria, ou seja, sorvete em espanhol nós dissemos helado. La sapateria pode ser tanto a sapataria, o local onde consertamos nossos sapatos, como também a loja em que compramos estes sapatos. La papeleria é a papelaria. La hamburguerceria seria algo como a hamburgueria, mas na verdade é onde se vende lanches em geral, uma lanchonete. La libreria é onde se compra livros. La tienda de roupas, a loja de roupas. E la floreria seria a floricultura. Vamos então para a unidade 2, en la ciudad. Lección 4, en el restaurante. Páginas 42 a 46. Vamos lá. Bom, primeiro nós vamos ler este diálogo juntos, tá bom? E vamos prestando bastante atenção, eu vou explicando em qualquer palavra que talvez vocês não saibam o significado, tá bom? Acompanhe a leitura, por favor, pelo livro. Eu acho mais fácil para vocês. Estamos lá na página 42. Acompanhem pelo livro que a imagem fica melhor e vão prestando atenção à minha fala, tudo bem? Vamos lá. Que tal se salimos para cenar no restaurante de comida típica espanhola? Estupendo, hay un restaurante cerca de la plaza. Na verdade, eu quero dizer só uma coisinha sobre essas falas, porque na verdade elas são bem tranquilas para entender, né? Cenar é jantar, mas eu quero falar sobre estupendo. Quando a gente está aprendendo, começando a aprender uma língua, a gente realmente traduz bastante. Depois de um tempo a gente não faz muito isso, a não ser que seja o nosso trabalho, né? Traduza tal texto, aí a gente vai traduzir. Mas normalmente a gente não traduz mais depois de algum tempo aprendendo a língua. Mas como vocês estão no primeiro estágio, né? Conhecendo a língua espanhola, é importante vocês saberem que quando a gente vai traduzir, nem sempre a gente pode traduzir ao pé da letra. O que isso quer dizer? Nem sempre nós vamos até um dicionário, vemos o que é e colocamos ali. A gente tem que interpretar, né? E colocar nessa escolha da tradução, algumas coisas para pesar nessa escolha. Por exemplo, estupendo. Estupendo, se nós formos traduzir ao pé da letra, nós poderíamos dizer estupendo. Porque em português nós temos uma palavra assim, nós temos a palavra estupendo. Entretanto, nós não utilizamos muito, né? Essa conversa do diálogo é uma conversa informal, então as pessoas não precisam se tratar com tanta formalidade. E estupendo seria algo em português extremamente informal. Diferente no espanhol, que é mais tranquilo, né? Você pode falar em qualquer situação. Então, se a gente for traduzir esse estupendo para a gente aqui, falante do português seria algo como incrível, que demais, tá bom? Buenas noches, bienvenidos al restaurante Don Ramón. Muchas gracias, somos argentinos e queremos saborear uma comida típica. Que nos sugera usted? Então, eles chegaram ao restaurante que se chama Don Ramón e disseram, explicaram, Olha, nós somos argentinos e queríamos provar alguma comida típica. O que você me sugere? Porque, afinal de contas, eles não conhecem, né? Tenemos paella, gazpacho, ensalada de legrumbis, tortillas, mojete monchego. Vou a comer o gazpacho e o mojete. Vou a comer paella. Dicen que é uma delícia. Nico e eu provaremos a tortillas. E para beber? Para as mulheres, zumo de sandia. E para os homens, zumo de naranja. Então, é que eles estão discutindo o que eles vão comer, conversando com o garçom, que é o camarero, conversando com o camarero, sobre o que cada um vai comer. De postre, tenemos helado de fresa com melocotón. Hum, que delícia. Creo que no podré desistirme. Em poucos minutos, van a saborear nuestros deliciosos platos típicos. Então, vamos para um pequeno vocabulário para que vocês não fiquem perdidos nesse diálogo. Cenar significa jantar. E sumo significa suco. Sandia é melancia. Então, eles pediram um suco de melancia. Sumo de sandia. Não é algo muito comum aqui no Brasil, né? Tomar suco de melancia. Mas, fora do país, é muito comum. E, inclusive, é bem gostoso. Bem diferente, mas bem gostoso. Postre é uma sobremesa. Lá, se você falar de sobremesa, eles vão pensar que tem alguma coisa em cima da sua mesa. Sobremesa em espanhol. Aquele doce, né? Que a gente come após uma refeição. Se chama postre. Fresa é um morango. Melocotón é pêssego. E plato é um prato. Ok? Bom, agora, aí na página 42 ainda, nós temos os advérbios de lugar. 42 e 43, na verdade. Então, nós vamos começar a estudar os advérbios de lugar. Vamos observar essas frases. Repitam essa frase comigo. Muito bem. Repitam. Muito bem. Agora a próxima. Repitam comigo. Muito bem. El gato está debaixo de la mesa. Repitam comigo. El gato está debaixo de la mesa. Muito bem. El libro está em cima de la mesa. Repitam comigo. El libro está em cima de la mesa. Muito bem. E el bolígrafo está dentro de la cartera. El bolígrafo está dentro de la cartera. Muito bem, turma. Só para vocês não ficarem perdidos, eu trouxe só aqui para relembrar que advérbios de lugar, né? O advérbio, na verdade, é uma palavra que não admite variação. Então, ela não vai para o plural. Ela sempre continua da mesma maneira. Ela também não muda entre feminino e masculino, tá? E a principal função dela é modificar o verbo. Por exemplo, o cachorro está na casa. O cachorro está atrás da casa. Então, o atrás modificou o estar. Ele não está só na casa. Ele está atrás da casa. Por que é um advérbio de lugar? Porque nós localizamos no espaço. Ele está atrás, ele está embaixo, ele está em cima. O mesmo acontece em português. Então, é a mesma coisa. Perceberam? Então, por exemplo, se nós formos aqui para nossos exemplos. Então, nós temos dois advérbios. Cerca, que significa perto. E aqui, que significa aqui mesmo, né? Então, o ônibus está bem na frente do cinema. Manuela está detrás de seu padre. Então, ela está atrás. Ela não só está com o pai dela. Ela está atrás. Nós localizamos ela em um espaço físico. O gato não está na mesa. Está debaixo da mesa. Então, o debaixo, ele modificou o verbo estar. O livro está em cima da mesa. Não é em qualquer lugar. É em cima. Então, nós localizamos ele. E o bolígrafo está dentro da carteira. Dentro, também, localizando ele. Ok? E agora, vamos para as atividades. Não se preocupem que depois nós vamos voltar nessa matéria. Principalmente, quando formos finalizar a unidade. Que farei uma revisão bem maior. Para que vocês saibam tudo. Tinho. Vamos lá. Página 44, nós temos os exercícios. Que vamos fazer juntos, tá bom? Observa as figuras e completa com as frases de los advérbios adequados. Adequados. Então, el hotel está... Observem a figura. O hotel está o quê? Do aeroporto. Qual é a relação física de espaço que eles têm? El hotel está lejos do aeroporto. Então, está bem longe, né? Se vocês observarem pelo mapa, é preciso dar várias voltas para chegar até o aeroporto. Então, tem algo aí no comecinho da frase. Percebam onde que a fonte está, né? Aqui está delante. Nós, pela fotografia, vemos ali o letreiro escrito restaurante e temos uma fonte. Então, delante do restaurante está uma fonte. Então, na frente do restaurante há uma fonte. Depois de cenar, podemos ir a bailar em um lugar que está dentro do restaurante. Observem que esse nós temos duas respostas, né? Detrás ou delante. Porque como eles estão dentro do restaurante, não há como a gente ter certeza se eles estão na frente ou se estão atrás. Então, eu coloquei as duas respostas que qualquer uma vai valer. Detrás do restaurante ou delante. Tudo vai depender do seu ponto de vista. Agora, na página 44. Observa as figuras e completa. Vamos lá. Cuidado, hay un perro del coche. Onde está o cachorrinho na foto? Embaixo do carro, né? Então, cuidado. Hay un perro debajo del coche. Copia las palabras en el grupo correcto. Então, aí nós temos uma palavra e eu coloquei aqui como se fosse um vocabulário. Caso vocês não soubessem alguma, algumas das, do que significavam essas palavras. Então, vamos lá. Sumo de limão é um suco de limão. Repitam comigo. Sumo de limão. Muito bem. Ensalada de legumbres é uma salada de legumes. Repitam comigo. Ensalada de legumbres. Budim é um pudim. Repitam comigo. Budim. Refresco é refresco ou suco, né? Normalmente, eles utilizam sumo para o suco natural e refresco para o artificial. Tá bom? Então, refresco. Repitam comigo. Refresco. Helado de vainilla é um sorvete de baunilha. Que, assim, é muito gostoso e a gente também tem aqui, né? Normalmente, a gente não... A gente utiliza o sorvete de baunilha naquelas máquinas de shopping. Em sorveterias mesmo é muito difícil de achar. Então, falem comigo. Helado de vainilla. Muito bem. Tortilha é uma comida típica espanhola que nós não traduzimos, tá? Ela continuou se chamando tortilha. Normalmente, as pessoas falam tortilha, né? Por causa do nosso sotaque brasileiro. E tá tudo bem. Mas é uma comida bem conhecida, inclusive, aqui no Brasil. Que é essa comida espanhola. Ensalada de frutas. É uma salada de frutas. Repitam comigo. Ensalada de frutas. Muito bem. Paella. Também não há tradução. Algumas pessoas costumam pronunciar como paella, tá? Mas é uma comida amplamente conhecida como típica espanhola. E o nome não mudou. Paella. Repitam comigo. Paella. E água mineral. É a água mineral mesmo, né? Essa aí não mudou. Então, agora, a gente precisa agrupá-las. Agrupar todas aquelas palavras no grupo correto. O grupo de comida, de bebida e de postre. Ou seja, do que se come, do que se bebe e a sobremesa. Comida. Ensalada de legumbre. Tortilla. E paella. Bebida. Sumo de limão. Refresco. E água mineral. E postre. Ensalada de frutas. Helado de vainilha. E budim. Certinho? Bem tranquilo, né? Observa os dibujos e completa com as frases. Então, nós temos aí várias frases que vocês precisam encaixá-las na figura correta, tá bom? Então, são essas frases que estão aí diante das letras. E é só escrever toda essa frase ali dentro daquele quadradinho. Por exemplo. Buenas noches. Benvenido al restaurante Ramon. Don Ramon. Então, aqui nós temos eles chegando ao restaurante, sendo recebidos pelo MET. Então, é só escrever esta frase aí no balãozinho. A B. Por favor, traiga-nos arroz com pollo. Pollo, para quem não sabe, é frango. Carne de frango, tá bom? Por favor, traiga-nos arroz com pollo. É esta opção, né? Ele já está fazendo o pedido para o garçom. Garçom, desculpem. Para o camarero. Então, o que acontece é que ele vai pedir arroz com pollo. Arroz com frango. E a terceira, buen apetito, é quando o garçom traz a comida. Então, ele está desejando bom apetite. Eles receberam a comida e vão jantar agora. Camareiro, por favor, traga-nos la cuenta. Então, aqui estamos com o rapaz na mesa, já chamando o garçom para pedir a conta. Chamando ele camarero. E agora, a questão número 4 da página 45 está assim. Pon las palabras en el orden correcto. Então, de A a D, nós temos várias palavras que estão desordenadas e precisamos ordená-las em frases que fazem sentido. Por exemplo, a letra A é... Porque a questão estava toda embaralhada. Vamos para a letra B. Está hoje uma muito agradável noite. Hoje está uma noite muito agradável. C. Probar de quero fresa com helado plátano. Quero provar helado de fresa com plátano. Plátano, fresa, já aprendemos que é morango, né? Plátano é banana. Nos atentando que em alguns lugares da América do Sul, eles falam banana, tá bom? Mas normalmente, plátano. Comida lá del restaurante Ramón es don buena. Opa, essa é grande. La comida del restaurante Don Ramón es buena. E agora, precisamos unir as descrições. Une las descripciones con los nombres y imágenes. Aqui, para a gente não precisar ficar fazendo setinhas, eu trouxe a fotografia e do lado a descrição. O que vocês precisam fazer é encontrar a descrição e ligar, tá bom? Tortilla. Los ingredientes son batatas, cebolla, huevos frescos e aceite de oliva. Ou seja, batatas, cebola, ovos, temperos e azeite de oliva. Gente, é muito gostoso a tortilla. Se vocês quiserem, é bem gostoso e bem fácil de fazer. Agora, gazpacho. Plato típico de la cocina española. La sopa fria es muy sana para el verano. Então, o gazpacho é uma sopa fria de tomates, muito conhecida, também muito gostosa. É um pouquinho diferente no começo, quando a gente começa a tomar, porque a gente não está acostumado. Mas, na verdade, é bem gostoso e bem refrescante. Eles utilizam muito no verão, porque os verões da Espanha são muito quentes. Então, eles precisam se refrescar. La paella. Famoso plato espanhol com arroz, pescado, mariscos, legumes, etc. Eu sou apaixonada por paella. Quem gosta de mariscos e frutos do mar, é o melhor prato. É feito de arroz, frutos do mar, mariscas e peixe. E, ensalada de legumbres. É um plato com zanarokias, batatas e outras legumbres e verduras. Então, salada de legumes, como a gente está acostumado a comer aqui no Brasil. Zanarokias são cenouras, tá? Batatas, já aprendemos que é batatas. E outras legumbres de sua preferência. Lembrando que a palavra legumbres é feminina. Então, las legumbres, ok? Restaurante é o lugar onde as pessoas cenam, né? Onde as pessoas jantam. Mas também podem almoçar, desayunar. Desayunar significa tomar café da manhã. E el camarero, el sirve la comida. Então, o garçom serve a comida. Lembrando que em alguns países da América do Sul e Central, não utilizam a palavra camarero, utilizam moço. Moço. Mas diferente do nosso moço daqui, se escreve com z, com la zeta. Bom, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante vocabulário. Se for possível, revejam todos os exercícios. E lembrem-se, juntos no caminho certo. Hasta luego. Tchau, 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 tchau.